Em dia de protestos contra o elenco e com treinamento indicando que teremos alguns jogadores como novidades na relação, o Vasco encerra a preparação para enfrentar a equipe do São Paulo. Jair e Paulinho entram em transição para poder voltar a trabalhar em campo com a bola. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações, vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é o lugar de análise, informação, opinião. Tudo o que envolve o Vasco que está aqui. É sempre um prazer ter você junto com a gente. Já te convido a seguir, a se inscrever no nosso Comenta Léo. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora? Antes de trazer todo esse burburinho, tudo o que está rolando nessa sexta-feira, eu falei, nessa semana vai prometer muita polêmica. Eu vou trazer uma informação importante, informação boa para vocês. Hoje, Paulinho e Jair, inclusive o Jair postou isso aí nas redes sociais, né? Hoje iniciei uma nova face da minha recuperação. Foi o primeiro dia que corri desde que me lesionei, quatro meses após a cirurgia. O processo é lento, mas tenho que me dedicar ao máximo para poder voltar a fazer o que amo. Glória a Deus pela oportunidade de voltar aos poucos e ao excelente trabalho do Departamento Médico do Vasco da Gama. Paulinho e Jair hoje voltaram a correr em campo, a transição em campo. Ou seja, eles estão na última fase de recuperação. Quem lembra aqui que a gente falou há um mês, dois meses atrás, que eu falei, olha, o processo de recuperação de Paulinho e Jair está sendo muito satisfatório, a recuperação tem sido rápida e provavelmente eles vão voltar a campo daqui a um, dois meses. E eu falava sobre a questão da transição. Voltaram à transição hoje, vão começar a fazer os seus primeiros trabalhos. O que é que isso quer dizer? Que aquela primeira situação de eles voltarem a campo em outubro, pode ser que o tempo diminua. Eu até falei assim, pode ser que setembro. Então, eles hoje voltam, estão fazendo essa transição em campo, vão começar os trabalhos em campo. Assim que estiverem 100%, e aí tem a questão física também, eles vão tentar fazer essa recuperação física, massa muscular e tudo mais. Quem já passou por lesão, quem já jogou sabe como é, principalmente quem passou por cirurgia no joelho. E aí, eles poderão voltar ao time do Vasco. Então, notícia importante, dois jogadores importantíssimos para o Vasco, voltam aí ao gigante da colina após uma lesão. E a gente deseja que eles voltem e voltem melhor do que já era. Esse time do Vasco precisa e precisa muito de Jair de Paulo. E falando agora sobre campo e bola. É, meus amigos, o Vasco encerrou a sua preparação hoje. E não terá Dimitri Paier. Quem nos acompanha, quem já está nas nossas lives, quem está no nosso grupo, sabe o que eu falei, né? Inclusive, eu trouxe a informação, falei assim, olha, é muito pouco provável que o Paulinho, que o Paier jogue nessa semana, seja contra o Juventude, que eu falava que era praticamente zero a chance, seja contra o São Paulo, que eu ainda tinha uma esperança mínima. Por quê? Porque ele está em recuperação. Ele teve uma lesão grau. E vamos lembrar que o Paier não é mais menino. O Paier já passou dos 35 anos. Então, continua na transição, já está treinando, mas não vai para o jogo contra a equipe do São Paulo neste sábado. Em contrapartida, teremos duas novidades, né? O Eric Marcos e o Leandrinho estão relacionados. O Eric Marcos, inclusive, volta a se relacionar após muito tempo. E o Leandrinho, porque o Vitor Luiz teve o seu cartão vermelho, está fora da partida. Então, são duas novidades que a gente deve ter entre os relacionados. O restante dos relacionados, a gente sabe que Zé Gabriel está fora, Vitor Luiz está fora, Galdão está fora e o próprio Paier também está fora do jogo. Qual a escalação? Ainda não sabemos, mas tem uma probabilidade aí de termos uma possibilidade de volta de João Vitor à zaga. Podemos ter aí Hugo Moura e Cocão. Ou Hugo Moura e o próprio Esforza. Vamos ver como é que esse time do Vasco vai estar apostado em campo contra a equipe do São Paulo, pelo Rafael Paiva, que incomodou o treino hoje e está tentando passar confiança para a equipe. E aí, vem aquilo que a gente já esperava durante todo o dia. Que é o seguinte, o CT Moacir Barbosa teve hoje uma segurança muito trabalhada ali a polícia para proteger tanto o CT do Fluminense quanto o CT do Vasco. Mas aí os torcedores foram até o hotel onde o Vasco está agora, nesse momento, concentrado para a partida. E aí o que acontece? Muitas cobranças. O Pedrinho conversou com os torcedores. Inclusive, vamos botar na tela para você ver aí. O Pedrinho conversou com os torcedores, falou que não tem como mudar tudo. Que tem coisa que já está enraizada no Vasco. Que não vai estar ali para mentir para ninguém. Ouviu também pedido de afastamento de 10 jogadores. Entre eles, Léo, o Galdame, Zé Gabriel, o Cleiton, o Prachedes. Entre outros jogadores que foram pedidos aí para deixar o próprio Maicon, enfim. E os jogadores também foram cobrados nessa chegada ao hotel. O Léo foi o mais hostilizado pelos torcedores. Teve aí xingamentos e tudo mais. E as torcidas organizadas estão aí por meio de nota, nas redes sociais, organizando um protesto para que tenha público zero em São Januário, neste sábado. Que ninguém entre em São Januário. Eu já vi gente a favor, já vi gente contra. E aí eu digo, quem quiser aderir, que vá e possa aderir a esse movimento. Quem não quiser, eu não vou obrigar ninguém a fazer nada. Mas, enfim, é um movimento das organizadas do Vasco. E a gente espera aí que surta efeito que esse elenco do Vasco, essas cobranças que são cobranças pacíficas. Ninguém agrediu ninguém. Teve nada que passasse dos limites. Seja aí motivo para que esse time mude a postura dentro de campo. É o que eu falo todos os dias aqui. A postura do time do Vasco é bizarra. É postura de time que me perdoe. Mas time que está querendo perder. Enfim, o gol que a gente tomou ontem contra o Juventude, na quarta-feira contra o Juventude, para mim, é bizarro. Tanta gente olhando o Lucas Barbosa chutar para o gol. Mas, enfim, esperamos que tudo se resolva e que o Vasco volte a vencer neste sábado. Sobre técnico, o nome de Ramon Dias é um nome muito forte nos bastidores. Outros nomes foram oferecidos. Nomes, inclusive, medalhões, como o Filipão, como o Mano Menezes. Mas, o que se fala é que nos bastidores, o nome de Ramon Dias e Emiliano Dias são nomes fortes para assumir o Vasco na sequência do papelão. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações, lascaínas. Muito obrigado pela sua audiência. E valeu!